O poeta, cantador, este aniversariando O vaqueiro, o forrozeiro, vou dançando e aborhando Deixo esse forte abraço pra esse bom cabrinho mágico Poeta Fábio Leandro Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e recebei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede e amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora A gente se diverte nesse frente, você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora A gente se diverte nesse frente, você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Ó Dividi Mala e fui amor Que eu não vou tá nem aí E por um povo, nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém de novo. Com banho de praia, com céu de ânimo e calor, são nove Estados Unidos, crescem desfortalecidos, onde o Brasil começou. E hoje, no calcanhar da ciência, forma uma grande potência irrigando o chão que secou. Verdade que a sequidade só se cola, mas foi aprendendo com ela, que nosso nordeste ganhou. Deixou de viver de uma vez de esmola, e foi descobrindo uma escala, a grandeza do nosso valor. Eu quero é cantar o nordeste a grande que cresce e você não conhece, doutor. E o povo guerreiro, perdido e hordeiro de um povo, é um trabalhador. Por isso não pise, viaja, pesquise, conheça onde perto esse chão. Só pra ver que o nordeste agora é quem vai se... Parabéns, Sérgio Léo!